Desloque o seu olhar, não fique concentrado o tempo todo só na luta, só na adversidade, porque a tua vida não é só de luta, é adversidade, tem outras coisas boas que estão acontecendo. E se você ficar centrado só na luta e adversidade, olha o que pode acontecer. Número 1, a sensação de dor aumenta. Qual é o exemplo? Para você entender. Você está com uma ferida horrorosa na mão, dói, você vai trabalhar, você tira a atenção do teu cérebro para a ferida. Você está trabalhando, então todo o teu mecanismo psíquico está centrado no trabalho, a sensação de dor vai diminuir. Aí passa um colega e diz assim, rapaz, que ferida na tua mão. Ai, 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 é mesmo, ai. Quando você volta para o machucado, aquela sensação de dor aumenta. Então, se você ficar focado só no problema, a sensação de dor vai aumentar. Segundo lugar, você vai ter uma visão errada da vida, sabe por quê? Você vai achar que só você tem problema. Quer alguns meus? Eu te dou. De graça. Quer? Meu filho, pimenta no olho dos outros é refresco. O seu problema é grande porque é teu. Mas se você pensar que só você tem problema, você está com uma visão equivocada. E vai ficar naquele vitimismo de coitadinho. Se você não deslocar seu olhar, você vai ter uma visão errada da vida. Porque você vai gastar muita energia num foco de uma coisa só. E tem outras coisas boas acontecendo. Então, você me pergunta, pastor, deslocar meu olhar para onde? Primeiro, para outros seres humanos. Hoje, no planeta Terra, mais de um bilhão de pessoas não comeram nada. E essas mesmas pessoas que não comeram nada amanhã não vão ter comida. E você tem que fazer regime. Tem que fechar a boca. Não posso tomar refrigerante. Uma vez um irmão falou para mim, rapaz, tem que emagrecer. E ele gosta, gostava de salgadinho, pastel, coxinha de galinha. Ele falou, Malafaia, eu tive pesadelo. Uma coxinha de galinha correndo atrás de mim. Ah, vou te engolir. É sonho. O cara teve pesadelo. Que pastel queria engolir ele. Que coxinha de galinha queria destruir. Porque olha lá no cérebro. Então, você está reclamando da vida? O Brasil estraga toneladas de alimento. E você está reclamando. Está reclamando que agora à noite vai comer a comida de manhã, mas de maneira um pouquinho diferenciada. Porque mexeu tudo na panela e fez lá um mexido. E você está reclamando. Desloque seu olhar. Ei, desloque seu olhar para o futuro. Sabe por quê? Analise esse salmo. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Escute. Noite tem a ver com tribulação e adversidade. Dia com vitória, com bonança, com bênção. Então, olha aqui. O choro pode durar uma noite. Limite de tempo. Mas a alegria vem ao amanhecer. Não tem limite de tempo. O que Deus está dizendo? Há um limite de tempo menor da adversidade do que o tempo da bênção, da vitória e das portas abertas. A tua vida não vai ser só noite. Olha, o teu futuro está intacto. Tem bênção de Deus. Tem porta aberta. E tem vitória para você. Ei, ei. Desloque o seu olhar para o futuro eterno. Não apenas para o futuro da tua vida. Paulo diz em Romanos 8,18 Que para mim tem o por certo Que as aflições do tempo presente Não são para comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não vai haver morte. Não vai haver dor. Não vai haver sofrimento nem necessidade. Olha para a eternidade. Olha para Deus. Olha para Deus. Ele tem chave de tudo que é porta. Ele faz porta onde não existe. E deixa aberta para você entrar. Creia, creia. Há um Deus que pode mudar a tua sorte. Há um Deus que faz o que eu não posso fazer. Olha para Deus. Olha para Deus. Olhar para Deus é crer que Ele tem as respostas que eu preciso. Olhar para Deus é crer que Ele pode me dar uma direção para eu usar meu potencial para resolver isso. Olhar para Deus não significa que Deus vai fazer tudo. Porque Ele criou um ser com potencial. Ele criou um ser com talentos. Olhar para Deus é esperar a dependência dEle. A direção dEle. O favor dEle. E até a ação sobrenatural se for preciso. Oh, se volte para Deus. Há um grande, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, que diz para você, em Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus pode fazer por você. Deus pode mudar a tua sorte. Saia daqui com cabeça erguida. Não saia daqui, que você é um coitadinho. Há um Deus que luta as tuas lutas. Há um Deus que quer te ajudar. Há um Deus que tem poder para interferir em tudo. Olha para Deus com fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Legenda Adriana Zanotto